Bom dia para você, bom dia para cada um daqueles que acompanha o seu canal, dos inscritos, daqueles que têm acompanhado diariamente os relatos, a programação ao vivo. Espero que esteja tudo bem com todos. E aqui desse lado tudo bem, graças a Deus. Agora sim, eu posso falar, está tudo bem. Estamos livres desse sistema. Já estava livre do sistema, mas agora estamos livres fisicamente. E eu gostaria de compartilhar com você o meu relato. Eu sigo acompanhando o seu canal, do Marcelo, agora do Palhaço Cristão, do Ricardo Costa. Agora, né, que essa repercussão toda que deu do canal dele ser derrubado. E vim para poder compartilhar que, graças a Deus, há dois meses atrás eu te enviei um áudio falando que nós estávamos nos preparando para sair e hoje estamos fora. Tudo aconteceu muito rápido, nós saímos já faz praticamente dois meses, faz um mês e vinte dias e acredito que eu te mandei o áudio faz dois meses, dois meses e um pouquinho. E tudo aconteceu muito rápido, nós já vínhamos pedindo a Deus para nos tirar dali, nos ajudar a sair. E às vezes o que as pessoas não entendem é porque não sai. Se já descobriu a verdade, porque simplesmente não fazem as malas e sai. E foi o que eu comentei, né, estar fora do Brasil é um pouco mais difícil, porque você, quando não tem uma condição econômica, você não vai lá e compra a sua passagem e vem embora, como você pode fazer aqui no Brasil. Você simplesmente compra uma passagem e abandona tudo e sai. Não, fora do país é mais difícil, as passagens são muito caras, então você depende que a instituição compre para você. Então você tem que comunicar que está saindo. Há um processo, ainda mais para quem tem pet, né, você não sai de uma só vez, você tem que fazer os papéis do seu cachorro, você tem que ir atrás de órgãos para poder te dar uma autorização para você viajar. Então é um processo que demora algumas horas mais, né, algumas horas mais, mas é um pouco mais difícil. Mas graças a Deus nós conseguimos. Não, nunca imaginei que seria da maneira que foi, sinceramente, Davi, foi como se Deus tivesse feito conosco da mesma maneira que ele fez com Ló. A diferença é que Ló queria ficar naquele lugar, né, e os anjos tiveram que tomar pelas mãos e arrastar ele para sair. Nós não, nós queríamos sair, não sabíamos como chegar e falar, simplesmente apareceu uma oportunidade e eu me vi literalmente nessa cena. Deus nos tomando pela mão e nos tirando dali, porque foi uma conversa e no fim dessa conversa resultou que a melhor coisa que a gente pode fazer é sair. Então, eu não imaginava, eu já estava com malas prontas para trocar de igreja, mas na verdade essas malas prontas já eram para que eu saísse dali. E estou muito feliz, muito agradecida a Deus por ele ter nos ajudado a sair desse lugar. E agora, dentro você já tem uma visão, né, nós já tínhamos uma visão do que acontecia e os nossos olhos foram abertos, não somente pelas denúncias, mas primeiramente por conhecermos o evangelho, as denúncias vieram somente para selar o que nós já tínhamos descoberto a respeito do falso evangelho. Mas, do lado de fora você enxerga muito mais, Davi, muito mais. Dá para você entender quão cego as pessoas são enquanto estão ali. E eu vejo muitos comentários de obreiros e de pastores e pessoas conhecidas próximas a nós, fazem as mesmas perguntas que eu já fiz um dia. Mas depois de tantos anos, só agora você viu que a igreja está errada ou que está corrompida? Se você tivesse o Espírito Santo, você não teria discernimento? E essa é uma resposta que eu gostaria de dar para todas as pessoas que pensam dessa forma, que questionam, até mesmo quando o Macedo fala, né, vocês que estão saindo e falando que aqui não é de Deus, vocês só perceberam depois de 30 anos, então são lobos realmente, são lobos que usam a palavra para, distorcem a palavra para que as pessoas aprendam esses clichês e não raciocinem e seguem essa mesma linha de raciocínio. Mas a verdade é que o ser humano, ele não tem os seus olhos abertos por livre e espontânea vontade. A respeito da salvação e do evangelho, não sou eu que decido quando vou abrir os meus olhos. A Bíblia deixa claramente escrito que é Deus que abre o nosso entendimento. Então todas aquelas pessoas que passaram anos ali vivendo num sistema religioso e que acreditam que aquilo é verdade, porque foi a única coisa que foi apresentada a ela e ela vive 30 anos, 20 anos como eu, defendendo aquilo com unhas e dentes. E quando o Espírito Santo abre o seu entendimento porque você conhece a verdade do evangelho, então ali você deixa de ser cega. Então não adianta essas pessoas virem com esse argumento querendo falar que nós estamos errados, porque nós só descobrimos a verdade depois de 20 anos. Não, nós vivíamos dentro de um lugar, aquilo nos foi apresentado como o evangelho. Nós acreditávamos que aquilo era até o momento em que o próprio Espírito Santo, ele revela para você que isso não é o evangelho do Senhor Jesus. Então aquele momento o nosso entendimento é aberto porque Deus abre. E quando você aprende isso e quando é revelado para você, agora eu posso usar esse termo que muitos estão se falando, está como um vulcão, há um bispo aí falando que está como um vulcão, mas realmente quando você descobre, é revelado o evangelho para você, é como um vulcão. Você não consegue permanecer dentro de um sistema corrompido, corrupto, sujo, imundo, que é o que é realmente a instituição, Igreja Universal do Reino de Deus. Choca essas pessoas que escutam, mas é porque elas não sabem o que passa nos bastidores, como nós também não sabíamos. Mas, Davi, eu ouço muitas pessoas falando que a liderança é assim, os pastores não sabem, coitado dos pastores e tal. e o meu esposo foi pastor, eu estive dentro dessa instituição e eu posso afirmar para você, não há inocentes ali, inclusive nós. Não há inocentes. Pode existir uma pequena parcela de pastores e esposas que são cegos, não entendem, tem ali a sua, vamos dizer, pureza, e que querem ali viver dessa maneira, sabe, sem se corromper. Pode até existir, eu não vou generalizar porque eu não sou Deus, mas a sua grande maioria, obreiro que escuta, membro que escuta esse canal, ponha dentro da sua cabeça, nós estávamos nos bastidores e eu estou falando que nem o meu esposo e nem eu éramos inocentes. Eu posso te garantir que eu entrei com o desejo de ganhar alma sim, só que quando você entra, você entra para uma empresa que você começa a andar com pessoas que estão em um outro nível social e econômico ali dentro. A sua realidade já não é mais aquela de obreira, não é aquela de você ficar no domingo o dia inteiro, que era o que nós fazíamos e comer pão com mortandela e Coca-Cola ou iogurte, sabe? Não, você anda com pessoas que têm dinheiro para comprar o que quiser, a hora que quiser, ter o iPhone que quiser, o MacBook que quiser, roupas, assim, sem... Você perde a conta, automaticamente isso mexe com você, você não quer se corromper, você não quer, só que isso você está ali dentro do sistema 20 anos, quando você menos dá conta, você quer andar como eles, você quer vestir como eles, você quer frequentar o restaurante que ele frequenta, você quer estar nas reuniões que a liderança faz com um grupo exclusivo de pastores. Então, para que você alcance tudo isso, você tem que ser um bom arrecadador, o seu marido faz, o seu pastor faz, porque o auxiliar que entra e ele vê o regional dele com um bom telefone, a esposa dele com roupas caras, bolsas caras. No início você pode falar, eu não quero isso para mim, eu não entrei para isso, só que você é afastado do seu grupo de membros de obreiros e a sua realidade é que você vive somente com essas pessoas. Então, você é levado para sair com essas pessoas e você se sente humilhado, que foi o que passou conosco muitas vezes, quando eu cheguei nesse determinado país. Eu cheguei com as minhas roupas bem simples de obreira e eu saía com esposas que usavam bolsas importadas, bolsas caríssimas, sapatos, cabeleireiros, manicures de todo fim de semana, não faziam comida, comiam fora praticamente todos os dias, lanche, Burger King, tudo que você possa imaginar. Eu não tinha essa condição. Então, você se sente humilhado, você começa a rejeitar convite de sair com essas pessoas porque você não tem como pagar e eles insistem, vem que a gente paga e não tem ser humano que consiga resistir. Quando você se dá conta, você quer ter o que eles têm, você quer andar como eles andam e se o preço a pagar é que o seu marido seja uma pessoa que arrecade bem e levante altas quantias para que você esteja nesse lugar, você se vende. Inconscientemente. Algumas se venderam conscientes, como muitos relatos, de esposas que fizeram tantas coisas absurdas para que o marido dela estivesse aonde estão. Então, uma parte pode fazer isso, a outra inconscientemente faz porque quer estar onde eles estão. Davi, eu tenho acompanhado um pouco do canal do Palhaço Cristão, muito pouco. Estou começando agora e tenho visto sobre gatilhos e consegui identificar muitas coisas e comentava com meu esposo. A respeito disso, realmente, você entra ali, você é um segundo de uma sede, você é um pastor de uma igreja pequena e de tempos em tempos a liderança chama estadual e regional para almoços, para passar campanha ou para passar um dia com eles. Aqueles que não têm a oportunidade porque a igreja dele não arrecada, automaticamente dispara um gatilho sim de pensar na próxima, eu quero estar lá. Mas para que eu esteja lá, a minha igreja tem que crescer, a minha igreja tem que estar entre as dez mais, as sete maiores, tem que arrecadar mais, a minha campanha tem que ir bem. Então, eles te incentivam de maneira indireta. Toda campanha, obreiro, toda campanha, o líder do país que for e do Estado que for, ele se reúne com os pastores para passar a campanha. Porém, com o estadual e com o regional, eles sempre vão em lugares muito melhores. Eu não posso falar do Brasil, eu falo do país que eu estava. Eles estão ali, eles se reúnem, eles passam com os estaduais três dias. E eu me lembro de muitas vezes, de estar bem longe, em cidades, estados bem distantes, e desejar estar ali, perto do bispo e da esposa do bispo, para essas reuniões, para esses cafés, para essas saídas, para shopping. Só que a condição de eu estar lá é que a igreja do meu marido crescesse. Então, eles usam este tipo de coisa para despertar no pastor. É uma premiação. Se você quer estar aqui no nosso meio, você vai ter que, como numa loja, você quer estar no meio dos funcionários do mês, então vamos lá, vamos trabalhar, vamos vender, vamos ganhar comissão. Que aí você vai estar aqui, na parede, como funcionário do mês. É isso que eles fazem. Então, não tem inocente. Inocente. Aí dentro não tem inocente. E é uma realidade que, quem entra e vem com esse discurso, sabe, eu só estou aqui para ganhar almas, tem que abrir os olhos e cair na realidade, olhar para o seu próprio coração e ver que isso não passa de mentira. Não passa de mentira. E uma outra coisa que, eu não quero me prolongar, mas um outro ponto que eu tenho observado, e que é chocante, é a saída do Marcelo Moraes. Ele já foi meu pastor, na época ele era pastor. Ele já tomou conta da gente quando eu era obreiro. Ele já foi líder na Argentina. E agora com a saída dele, é chocante como as pessoas são cegas para tudo que ele posta, e poucas pessoas, sabe, enxergam. O vídeo que ele fez falando de como ele foi recebido no aeroporto é de deixar qualquer um indignado, porque foi isso que despertou dentro de mim, uma indignação. E só de lembrar eu fico chocada quando ele começa falando que tinha seis pessoas para buscá-lo, quatro pessoas e um casal, que carregaram as suas malas, que ele tem lugar para escolher aonde ficar. Tem pessoas querendo contribuir com dinheiro. Eu vejo nos comentários pessoas oferecendo casas. Aí uma moça que fala eu tenho casas na Europa e nos Estados Unidos, aonde o senhor quiser, é só falar. E eu me deparo com quando eu saí, se não fosse a minha sogra e buscar a gente no aeroporto, a gente não tinha ninguém, amparo de ninguém. E ele fala que isso tudo se deve ao fato de ele ter plantado durante 30 anos e agora é a hora dele colher. A pergunta que eu fiz para Deus é eu não plantei? Durante os meus 23 anos eu não plantei? Eu não plantei nada? Por isso eu não estou colhendo nada? Eu não fiz nada por ninguém? Esses pastores todos que saíram com uma mão na frente e outra atrás, que não tiveram uma sogra para ir buscar, eles tiveram que ir pegar trem, pegar ônibus, eles tiveram que vender algo pessoal para ter o táxi, para chegar até alguma casa para ficar ou não ter nada. Essas pessoas são o quê? Do diabo? Elas não plantaram nada? Bom, a gente, como eu falei, né? Nós estávamos aí dentro do engano, enganando e sendo enganados, mas o que ele quis dizer claramente é que ele plantou. Sabe? E você, pastor, que acompanha isso, você acha isso normal? Porque se você sair, você não vai ter. essa galera toda, artista, empresários, falando, irmão, tamo junto, eu te dou, eu invisto em você, eu faço o que for por você. Você não tem. Nós não tivemos isso. Mas ele, ele plantou, né? Maravilhoso ele é. Ele plantou, a esposa dele plantou. Eu fico observando, entrei no Instagram dela e Davi, eu vou repito, eu não fui inocente ali dentro. Mas me choca a vida que essas pessoas viviam de rei. Muitos podem falar, você é muito boba. Sim, eu sou, porque eu vim de um país que não era assim como é no Brasil. Então, a realidade de onde eu estava era muito diferente entre as esposas de estaduais. Eram, sim, luxo, mas não chega a isso que eu vi. Não chega. E quando eu comecei a ver ela vendendo bolsa nova, microcross, 950 reais, vestidos de 300, perfume, e tudo aquilo. E ela colocando ali, eu faço todos esses doces e tal, e mostrando as mesas. Eu comentava com a minha sogra, você acha que ela tirou essas fotos da internet? Não. Isso são os domingos as quintas-feiras, as reuniões que ela tinha com os bispos e com os pastores e aquela é a realidade deles. Enquanto nós comíamos arroz com feijão e ovo, eles estavam ali com banoffee, estrogonoffee de nozes, estavam ali vivendo de, modo de dizer, manjares e caviar. é revoltante essa mulher postar isso na rede social e ter obreiro, membro, ignorante, falando, me dá o seu pix, eu não quero comprar nada, eu só quero te ajudar. Enquanto essa pessoa, para comprar uma bolsa na Zara, ela tem que parcelar em 12 vezes ou esperar o 13º. É uma das bolsas que ela tem, que ela comprou com o que foi colocado no altar, na campanha de Israel. E essas pessoas cegas e querem ficar ajudando e querem ficar ali babando essas pessoas. Olha o tipo de roupa que ela vestia. Vou repetir, eu não era inocente, mas eu nunca tive nada parecido em toda a minha vida. Eu nunca tive uma bolsa dessa. E ainda de tão cega, seguia fazendo sacrifícios com a ajuda de custo do meu marido por acreditar naquilo. Então, o que eu vejo, Davi, e o que eu falo para essas pessoas que acompanham o seu canal e criticam e não concordam e só veem porque é curioso, mas não concorda, segue idolatrando essas pessoas, é escuta bem, você é pior do que todas essas pessoas. Você é pior do que o Bispo Macedo, você é pior do que todos eles. porque você sabe que tem pastores que saíram, você poderia ajudar, você poderia fazer alguma coisa, mas não, você fala que eles são do diabo. Mas essas pessoas que vêm na sua rede social e mostram o luxo que elas vendem e você segue idolatrando e ainda dando do que é seu e colocando no altar para sacrificar para o diabo, você é pior do que o Bispo Macedo. Você é pior, você que fica aí, teve um comentário infeliz que depois eu vou te mandar, Davi, que fala assim, agora sim vai arrebentar, vai o vulcão, algo parecido, o vulcão vai explodir, dando a entender, eu não me lembro as palavras e não quero mentir, dando a entender que agora o evangelho vai ser pregado na igreja dele que é todo o Brasil. a pergunta que eu faço é então o que foi feito há dois mil anos atrás não foi evangelho, a morte do Senhor Jesus na cruz não foi nada, foi um lixo para você, mas o que ele vai começar a fazer agora, agora sim vão ser ganhado almas, acorda, acorda, porque o fato aqui dessas denúncias não é para que a gente fique contra uma instituição, é para que você naquele dia, meu Senhor e minha Senhora, você se apresente diante do justo juiz e você tenha que dar conta de uma frase infeliz dessa, porque tem amigas que me falaram vem, fica como membro, fica como evangelista e eu falo não tem mais como eu ficar dentro dessa instituição, não tem mais, ela falou para mim eu prefiro ficar, eu não quero ver denúncia, eu vou só olhar para Jesus e eu falo para ela e falo para você que tem esse argumento, você está olhando para alguém que não é pregado na igreja universal, não me venha com essa falácia de que é pregado o Espírito Santo todos os dias, acorda, falar do Espírito Santo não converte ninguém, Deus já deixou determinado o caminho, o caminho é o Senhor Jesus, é uma pregação que centraliza o Filho de Deus, há muitos desvios e a gente pede para que essas pessoas investiguem por si só, elas falam não, então não é porque ela não ela não quer se contaminar, é porque ela é idólatra, ela é idólatra e ela não quer que nada e nem ninguém e nem o próprio Deus convença ela de que ela está errada seguindo o Edir Macedo, ela não quer, ela quer seguir acreditando que eu estou certa, eu não quero que nem Deus me mostre, é isso que você está fazendo quando nós pedimos para você, busque por você, busque no Google o que é o Evangelho de Cristo, busque pregações expositivas da Palavra de Deus e você nega, você fala não, então eu não estou aqui para falar para você contra uma instituição, eu estou aqui para falar para você que haverá um dia que você vai estar diante do juiz de toda a Terra, aquele que o Sol e a Terra vai fugir da presença dele, aquele que os ímpios vão falar que caiam os montes sobre mim porque eles não querem estar diante da ira do Cordeiro, você vai estar diante desse Jesus e como você vai explicar que você não quis investigar a Bíblia por si próprio, você que não quer e que segue idolatrando esses lobos, você é pior do que eles e que Deus tenha misericórdia e possa salvar você como Ele teve misericórdia de mim. Eu não estava buscando pela verdade, a verdade me encontrou e é triste, Davi, essa situação, é triste essas pessoas viverem dessa forma e para terminar, eu comecei, não é fácil, o recomeço, não é fácil, sabe, às vezes é desesperador você olhar e você falar assim, eu não tenho nada e ver comentários de obreiras falando mas ser pastor é voluntário, não, ser voluntário é o que colocaram na nossa cabeça, nós assinamos contratos com essa instituição para sermos escravos, voluntários, infelizmente, infelizmente, vocês não sabem da metade do que é feito com as esposas, vocês não sabem, vocês veem a gente sorrindo muitas das vezes, mas você não sabe, eu queria que muitas colocassem o depoimento do que foi viver a época do Godlywood para quem era Débora, coloca aí, amiga, coloca aí o que é ser Débora no Godlywood para que as esposas saibam o que era feito com você, então, acorda, obreira, você não sabe da metade que passa aí, e para terminar, eu estou fazendo um curso, comecei, porque a gente não tem profissão, a gente não tem nada, então você tem que se virar, só que Deus é com a gente, eu estou fazendo o curso, comecei a fazer um curso de marketing digital e para meu espanto ali está os gatilhos que você usa para despertar no cliente o desejo de adquirir o seu curso ou o seu produto, e eu comecei a me recordar de que tudo que a menina falava ali era a pregação do pastor da Igreja Universal, ela fala, não, você tem que tocar na ferida da pessoa, você tem que levar ela a contar para você qual é o sonho dela, e quando ela fala para você o seu sonho, você tem que usar esse argumento e sempre lembrar da dor dela não poder ajudar o irmão a fazer faculdade, não poder ajudar os pais, e você vai usar esse gatilho para você incentivar ela a comprar um curso, e eu virei para o meu marido e falei, quantas vezes eu vi você fazer isso, quantas vezes nós não falamos em campanha, você que está sendo traída, amante do seu marido está lá fazendo trabalho de bruxaria, está lá entregando tudo que tem, casa, carro, para tirar o seu marido e você não vai fazer nada, quantas vezes eu já não ouvi isso, você que está doente, você que deu tudo para o câncer, você não vai fazer para Deus? E a menina falando sobre marketing, eu falando, meu Deus, eles devem ter estudado isso, o meu marido não estudou, mas nós aprendemos como fazer, e é o que o pastor da igreja da Universal e outras fazem, usam gatilhos para poder gerar culpa, para poder gerar tanta coisa e sempre ter você como um escravo, tenho aprendido isso em poucos vídeos que eu vi do Palhaço Cristão, quero adquirir o livro dele, vou adquirir, e é muito forte, é muito engano, é muita manipulação, então fica esse alerta para você, fica esse alerta para que você tenha força e coragem de sair e recomeçar a sua vida, não é fácil, mas não há nada, Davi, não há, eu falo para minha sogra, não há nada que pague eu poder curtir o Instagram de quem eu quiser, eu ser membro da pessoa que eu quiser no meu Facebook, eu poder compartilhar a postagem de quem eu quiser, gente, vocês não têm ideia do libertador que é você curtir uma foto ou você publicar uma pregação de alguém, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia como é prazeroso você ter a liberdade de usar sua rede social como você quiser e bem entender você falar, você rir, você pôr vídeo engraçado por foto do seu cachorro e de repente você pensa mas vocês podem não, nós não podemos porque quando eu subi a foto do meu casamento que o vestido na época era de alcinha eu fui chamada discretamente a retirar essa foto do Facebook porque eu poderia incentivar obreiras a casarem com o vestido tomara que caia e não convinha pro Godlywood então eu como qualquer cega e como qualquer escrava fui lá e realmente tirei porque meu Deus eu não posso levar ninguém a pecar e como é libertador eu poder subir a foto de um churrasco eu poder subir a foto de onde eu estou sem dar satisfação pra essas pessoas sem ser policiada por ninguém como é bom eu ouvi da minha sogra que foram anos sem ela poder passar o aniversário do filho dela com ela e esse ano ela vai poder passar como é libertador eu chegar no mês do meu aniversário e poderem fazer pra mim uma festa surpresa e eu poder subir fotos na rede social e eu poder ter uma festa de aniversário porque desde que eu entrei na obra eu não tive não podia então que você entenda o que você está vivendo se você acha que ter tudo isso é diabólico é mundano me desculpa mas a minha família a minha sogra a minha mãe as tias do meu esposo estão tão felizes tão felizes que elas estão dando mais ouvidos a palavra de Deus agora do que quando eu estava aí dentro eu estou honrando pai e mãe de verdade agora então Davi é muita coisa pra se lembrar eu me lembro de cada de cada humilhação de cada situação que eu me submeti como essa que eu te digo do Godlywood de você não prestar você era Débora você não presta você não vale nada você tem problema você tem que me falar aqui ó pra uma big sister por que que você é Débora e ter que encontrar um problema em você pra justificar você não valia nada mas quando era pra você dar a sua roupa pras obreiras poderem viajar do país que eu estava pro templo do Salomão então você era maravilhosa você pode doar suas roupas pra elas porque tadinhas elas são obreiras elas não podem então dá uma roupa nova dou uma blusinha nova sua pra isso a gente prestava pra vender a revista Grace né da dona Lucelaine a gente prestava era obrigado vender as revistas pra elas né uma revista que elas inventaram lá então a gente era obrigada pra isso a gente prestava a gente era maravilhosa mas tirando isso a gente não valia nada nada sabe então quem tá fora sabe como é libertador libertador nós estamos indo numa igreja batista reformada maravilhosa acompanhando ali a palavra de Deus Deus nos guiou até lá buscamos em várias até encontrar essa e por enquanto uma igreja muito pequena muito humilde sem recursos sem aparência uma igreja feia mas eu vi ali o pastor pregando versículo por versículo e a gente tá aprendendo muito e é isso Davi que Deus te abençoe muito muito mesmo e que só mais um pedido eu vejo você comentar sobre pessoas investirem e eu também penso nisso quanto eu não investi na igreja universal quanto salários quanto décimos terceiro até como esposo de pastor vende roupa vende todas as minhas roupas pra sacrificar e mesmo a gente vendo o seu canal as denúncias que vocês fazem são tão poucas pessoas que querem ajudar a vocês terem uma condição de levar isso e isso me leva a pensar se realmente esse evangelho que eu disse que eu tenho que eu creio e que Deus me revelou é verdadeiro porque porque que eu não tenho essa disposição de ajudar o seu canal ajudar os outros que precisam de um microfone de um lugar melhor pra poder ajudar essas denúncias chegarem mais pessoas porque a gente não ajuda você sendo que a gente deu tudo a última gota dentro da igreja universal e hoje a gente sabe pra que pra essas pessoas terem tudo então sabe eu faço um apelo a você que escuta obreiro que gosta você que é membro torne-se um membro ajuda sabe envia um pix faça alguma coisa porque essas pessoas estão aí dando a cara eu estou aqui mas eu não tenho coragem de pôr a minha cara porque eu sou muito pequena e esse povo é muito grande eu não tenho coragem de ir e falar vamos fazer uma live eu coloco a minha cara eu não tenho essa coragem mas eles colocaram a deles e eles sabem o que eles enfrentam a família deles enfrentam então ajuda sabe envia patrocina eu tenho certeza que Deus não vai permitir que falte pra nós porque eu estou quase dois meses aqui e não tenho nada eu não tenho uma colher mas Deus não tem deixado faltar nada pra nós então conta comigo Davi eu vou começar a ajudar e conforme Deus for me abençoando mais eu vou começar a ajudar mais e eu faço um apelo pra você que escuta que gosta que não fique só nisso no like sabe invista ajuda porque se todas essas denúncias não tivessem chegado até você você não saberia da verdade e a gente não sabe de um terço que eles têm passado então esse é o pedido que eu faço pra você que está escutando esse áudio relato agora tá bom pensa nisso não deixa cair no esquecimento não porque nós somos assim ah eu vou fazer e não fazemos ou eu vou fazer depois e esquecemos então se proponha ajudar o canal todo mês se proponha faça isso eu tenho certeza que não vai faltar pra gente não